Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Hoje a gente vai pegar o Toyota Camry e o Lexus LC500 2021. Oh, esse RS6 na loja do Forza Tom, ele é bom na classe A. Radar de velocidade, tem que ser o Muscle classe A, tem que passar 257. Vamos ver se esse Charger, é Charger, né? Que fala SRT, se ele consegue bater 257, né? Não é possível. Descer nessa ladeira aqui, qualquer santa ajuda, meu parceiro. Ó, 260. Esse aqui tá compartilhado a tunagem, tá? Tá compartilhado a tunagem do bicho. Olha a lista de dicas aí, se você é novo no Forza, tá? Tem muita coisa pra você. Esse aqui é o Charger, SRT, Hellcat 2015. Radar de velocidade. Tem que ser o Muscle, 270 agora. Será que esse aqui... Ó, 900 metros de distância. Vamos ver se ele bate... Agora é 270, né? Agora o bichão tem que andar, filho. Bate não. Ó, 270... 278, meu parceiro. Pode pegar ele que é GG, viu? Área de velocidade. A gente tem que passar com a média de 140 aqui. Agora só tem desafio do Forza Tom no Horizon 4 agora, né? Eu já imaginava. Ih, a pista tá molhada, ó. Tá chovendo. Bora entrar aqui, ó. Rapaz, não tinha esses... Aqueles canos de bueiro, não tinha ali não, velho. Aquilo ali pode atrapalhar o cara. Será que eu posso cortar um caminho? Pode. Tamo com a média boa ainda. Bora, 150. Tá boa a média. Pronto aí, ó. Só com esse carro aqui já faz tudo, velho. As proezas, hein? Ó, a corrida de rua. Classe B. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Mazda MX-5 e o Subaru BRZ. Esse é bom. Esse carrinho aqui é o único que eu tenho pra... pra corrida na classe B. Assim, que eu gosto muito de andar. Só que a classe B eu não gosto muito de correr, não. Sou muito fã de correr na classe B, não. Gosto da classe A pra cima. Mas esse carrinho aqui, a manobra dele é até boa. Oi, eu tava vendo os comentários do pessoal no vídeo lá do Forza Motor Esporte sobre o... O evento de esconde-esconde. Eu sabia. A galera adorou, filho. Eu fui ver lá, ô Bumblebee, os comentários da galera. Galera adorou. Adorou, filho. Eu tava até dando sugestão pra ter mais coisa. Moço. É... é... a... a galera mesmo que gosta de corrida é a minoria nesse jogo aqui, ó. Os que gostam de corrida mesmo. É a minoria. Eu achei o evento legal. Não vou mentir pra você, eu achei legal. Mas se é o que eu queria, não é. Passou longe do que eu queria. Passou, mas... Poderia ser pior, né, mano. O pessoal do Forza foi esperto, viu? Fala aí, Lucas. Beleza? O pessoal do Forza foi lá no YouTube. Viu o que a galera mais gosta de assistir. A galera gosta de assistir mesmo, é... 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 é esconde-esconde. Aqui o... aqui o... o Zoygamer faz é... é... aquelas rampas, né? É... aqueles pular montanha sem freio lá. É... é o que a galera gosta, filho. Ó ele aí, ó. Ó o Brian aí. Já deixou aquele sub pra fortalecer. Muito obrigado. Boa tarde. Não é... bom dia ainda. É 11h40. Muito obrigado, hein, por ter lembrado da minha pessoa. Oi... oi, Jairo. Salve, salve pra todo mundo aí. Obrigadão pelo like aí, meu parceiro. Obrigadão por seguir aí também, viu? Só um minutinho, viu, Alex? Será que... o que vai ter no Horizon 4 agora, hein? Eu não vi nenhuma atualização lá, não. Agora só... é só Forzatom agora, né? Pra pegar... E o Backstage eu não vi nenhum carro lá novo ainda, não. E eles disseram que ia colocar mais carros lá no Backstage. Pra galera pegar. Os novos, porque... Como não vai ter evento sazonal mais, não tem como pegar carro. Só sou no leilão. Mas chega uma hora que... não vai ter o carro, né? Vamos esperar, acho que no final desse mês agora deve aparecer uma atualização lá no Backstage do Horizon 4, né? Corrida de estrada, classe A. São três corridas com essa imagem aí, ó. Tá compartilhado o Giulia, RS4, muito bom. O RS4 Avanti, RS7, M4, Link 03, C63, Taikan Apelão. Hoje... Luca, eu... Deixa eu ver a Aero. Eu acho que é isso aí, Raul Ivan. É que esse canal aí de avião é muito bom também. Eu tô gostando muito de ver vídeo de Flight Simulator também, velho. Tô vendo umas gameplay. É irado. Olha o tanto de carro bonito. Esse carro aqui é tração traseira, mas ele é fácil de controlar. Ele é de boa, viu? Nossa, os bots andam pior que os aleatórios no online, viu? O test drive lá disseram que eles deram uma... Uma mexida na física do jogo, né? Deram uma... Uma polida na física do game. Rapaz, será que vai ser bom esse jogo, hein? Nossa. Mas não quero gastar dinheiro, não, velho. Tô juntando a grana aí pra lançar o Xbox. Nossa, esse carro aqui na frente é feio. Será que vai ser bom, não? Não sei não, viu? Vendeu a M4, Jean? Você vai poder pegar outra agora, não? Ah, não. Aqui a gente vai pegar a M2, né? Pesado demais. Olha ele aí, ó. Esse carro é bom, viu, velho? É o Tycan Cross, né? Esse carro aí é brabo. Ele tem duas marchas. É... Ah, eu acho que não, Raul Ivan. Mano, o último jogo de avião que eu joguei foi o Ace Combat. Aquele ali eu joguei muito, viu? Joguei muito o Ace Combat. Eu fico de cara, velho. O piloto de avião, o cara é brabo, né? Pra... Porque aqueles aviões... Aqueles aviões grandão, velho. Mano... Imagina a noção de espaço de um homem desse. É... Tá querendo, viu, Henri? Mas eu tenho amor à vida, meu parceiro. Bora aqui, ó. Mas a instrutora da academia pegou meu telefone, velho. Aí a Jaque ontem falou que isso não é normal. Não é normal. A Camila lá da academia, ela falou... Ai... É... Às vezes ela... Às vezes ela pega o telefone dos seus alunos pra... Sei lá, às vezes... É... Dar aula particular, tal. Lá ele... É... É sério, Tiagueira? Pegou... 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 É... 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 Gustavo, não... É... 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 Eu acho que ela é comprometida, cara. E eu... Eu quero viver mais. Desafio de foto. Fotografe qualquer Ford Focus no local de inscrição da Tour em Horizon. É bem nesse local aqui, meu parceiro, ó. Pertinho do festival. É só tirar foto do bicho. Colecionável, bata em seis tanques de traje de negócios perto do circuito de cross country urbano em Guanajuato. É bem nessa localização aqui, meu parceiro. Onde tem essa corrida de cross aqui, ó. É só bater neles, ó. Tem um monte aqui espalhado. É só bater em todos, meu parceiro. Corrida online. Tá compartilhado o Golf R e o Subaru BRZ. Bora lá esse golfão aqui, filho. Olha a arrancada dele. É boa, é boa. É boa, é boa, é boa. Vixi, agora vem um meteoro. Agora vem um meteoro ali. Quer ver a galera vim atropelando. Agora é embora. Essa pista aqui, eu acho... Ah, não. Tem uma... Não é essa aqui, não. Mas tem uma dessa aqui que é muito grande, cara. A pista. Ah, eu fico olhando ali se a minha equipe tá ganhando ou não. Não presta atenção na pista. Bora. Peguei uma equipe boa, hein. Achei que ia ser ruim porque o pessoal pegou o carro sem tunagem. Ah, olha o nome do menino ali. Kamikaze. Até que o freio desse carro aqui tá... Não tá ruim, ruim não. Tá bom. Ah, nessa pista aqui é pequena. Tem uma aqui que... Passa aqui em Guanajuato que... Meu Deus do céu, mano. É ruim demais. Eu fui tentar uma manobra aqui, mas deu certo. Ah, essa aqui é pequena. Guanajuato. Patrimônio histórico, hein. Ai, ai. Quem bloque pisou aqui, meu brother. Quem bloque... Bora terminar isso aqui. Equipe aero... Ô, louco. Fala aí, Raul Ivan. Colocar a classe C? Ah, classe C? Ah, entendi. Acho que eu vou mudar esse estranho aí, o... É porque eu sempre esqueço. Mas vou bolar uma ideia, cara. Vou bolar uma ideia, viu? Bora aqui, ó. Colocar a classe C? Beleza. Tá easy. Última voltinha. Pista pequena. Tá easy, tá? Corridinha de três minutos. O Horizon é muito bem completo. É muito mais completo que o Motor Sport. Aqui tem até o tempo total da corrida mostrando ali, ó. Só que aqui não tem um trem que ele tem no Horizon 4, né? A distância que o cara tá atrás de mim. Aqui não mostra, não. No Horizon 4, ele mostra quantos segundos o cara tá atrás de mim. Que é uma coisa que... Tomara que agora, né? Os desenvolvedores tenham mais tempo pra desenvolver os jogos, né? Calma, Geraldo. Calma, Geraldo. É, Geraldo. Bora aqui, ó. Terminando. Ganhemos, ganhemos. Bora fazer o Fusatom. Obtenha e dirige um HSV Green F 2014. É só assim pra gente andar com esses carros. Tá compartilhada a tunagem dele, viu, meu parça? Agora a gente tem que vencer uma corrida de estrada. Corrida de estrada são essas com ícone azul. Vamos lá aqui, ó. Vamos ver se uma volta eu consigo. Eu coloquei apenas uma volta. Será que vai, velho? Eu sempre fico nessa dúvida, porque é difícil. É difícil. É difícil. É só mais um, só mais um aí, ó. É só configurar o evento pra uma volta só e você consegue fazer fácil. Agora a gente tem que ganhar seis estrelas em área de velocidade. Essa área de velocidade aqui é muito fácil. É só você ficar indo e voltando aqui, ó. Que é acumulativo, né? É só ir e voltar várias vezes até aparecer a mensagem dizendo que foi concluído. Agora a gente tem que ficar acima dos 274 km por hora por 10 segundos. Olha aqui, mano. Ele tá 280 na maior reta do jogo aqui. É só manter a velocidade até aparecer a mensagenzinha aí indicando que deu certo. Terminamos o Fusatom. Terminamos o evento sazonal. E ainda ganhamos aqui a M2 2023. E até assistir. E ainda ganhamos aqui. E ainda ganhamos aqui. Aí ganhamos aqui. Então, tem estamos aqui. E ainda ganhamos aqui. Então, é só continuar, toma umFO, vamos fazer exatamente 3 A CIDADE NO BRASIL